Bom dia! Daremos início à 15ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processo 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1. Processo 48.500.093.67.2022.06. Definição e disponibilização de informação sobre energia requerida no âmbito dos contratos de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados do Sistema Roraima. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2. O item 2 será distribuído por conexão ao processo 48.500.068.93.2022.14. Sorteado a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa na 48ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da Norma de Organização Anel nº 18. O item 2 é o processo 48.500.0019.34.2023.59. Estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora da Roraima Energia S.A. para os anos de 2024 a 2028. Esse é então o foro de doutora Agnes. Item 3. Processo 48.500.0017.19.2023.58. Tratamento excepcional na gestão de outorgas de geração e dos contratos de uso do sistema de transmissão, custe, celebrados por centrais geradoras. Vamos ao sorteio. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 4. Processo 48.500.0080.90.2022.96. Recurso administrativo interposto pelo município de Chaval, no estado do Ceará, em fase de decisão emitida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do estado do Ceará, Arce. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 5. Processo 48.500.0090.96.2022.81. Recurso administrativo interposto por Priscila Aparecida Simões, em fase de decisão emitida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do estado de São Paulo, a SESP. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 6. Processo 48.500.0075.74.2022.18. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Rio, em fase do despacho de 2.990.2022, emitido pela Supreendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Sotorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 7. Processo 48.500.0013.42.2022.56. Recurso administrativo interposto pela Neo Energia Pernambuco, em fase do despacho 3.541.2022, emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 8. Processo 48.500.0086.32.2022.21. Recurso administrativo interposto pelo Comércio de Laticínios Cachoeirinha LTDA, em fase do despacho 3.542.2022, emitido pela SMA. Diretora Agnes. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 9. Processo 48.500.0057.93.2022.62. Recurso administrativo interposto pela predileta Alimentos LTDA, em fase do despacho 348.2023, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM. Diretor Fernando. Item 10. Processo 48.500.00.10.76.2023.42. Recurso administrativo interposto pela Engie Brasil Energia S.A. Em fase do despacho 786.2023, emitido pela SRM. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participará do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 11 é o processo 48.500.0068.75.2022.24. Pedidos de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz CPFL Paulista e pelo Conselho de Consumidores da CPFL Paulista, em fase da Resolução Homologatória nº 3.183.2023. Então, vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 12. O diretor Ricardo Lavalato Tili não participará do sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 12 é o processo 48.500.0068.81.2022.81. Pedido de reconsideração interposto pela Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia S.A., Energisa MT, em fase da Resolução Homologatória nº 3.182.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13. O diretor Ricardo Lavalato Tili não participará do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 13 é o processo 48.500.0068.80.2022.37. Pedido de reconsideração interposto pela Energisa Mato Grosso do Sul, Energisa EMS, e pelo Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa EMS, em fase da Resolução Homologatória nº 3.181.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. O item 14 será distribuído por conexão aos processos 48.500.0021.01.2018.48 e 43.68.2012.84, sorteados ao diretor Ricardo Lavalato Tili na 21ª Sessão Público-Ordinária de Distribuição de Processo 2022, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2º da norma de organização anel nº 18. O item 14 é o processo 48.500.0017.91.2023.85. Pedido de impugnação com o pedido de medida cautelar, apresentado pela Central Geradora Hidroelétrica Manuel Alves LTDA, em fase de decisão emitida pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica. Esse, então, foi para o diretor Ricardo. Item 15, processo 48.500.0034.48.2015.65. Pedido de medida cautelar, protocolado pela RTK Engenharia LDA, com vistas à suspensão da aplicação do inciso 6º do artigo 27 da Resolução Normativa 875.2020, para que os procedimentos, os empreendimentos, perdão, que já tiveram seus DRS e PSH prorrogados por três anos, até a delegação do resultado da audiência pública nº 13.2019. Vamos ao sorteio. O diretor é ouviu. Item 16, processo 48.500.0033.64.2019.55. Requerimento administrativo, com pedido de medida cautelar, protocolado por Luciana de Tassis e Ivana Luísa Tassis, com vistas à revogação da Resolução Autorizativa nº 13.104.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Indem 17, processo 48.500.005145.2020.44. Determinação à ENEU de São Rio, ENEU-RJ, de forma a complementar o processo de fiscalização que envolveu a verificação da qualidade da prestação do serviço da distribuidora no que tange ao atendimento comercial. Sobre os termos de solicitação de alteração de titularidade e faturamento. Vamos ao sorteio. O diretor é ouviu. Item 18, processo 48.500.0027.32.2020.81 e outros. Autorização para a CELEO, Redes Brasil S.A. Implantar e explorar a Centro de Geradoras Fotovoltaicas CELEO, São João do Piauí, 7A11. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretor Fernando. Item 20, processo 48.500.0032.73.2022.15 e outros. Autorização para a CITLUX, Empreendimentos e Participações S.A., Implantar e Explorar, a Centro de Geradoras Fotovoltaicas, Inácio M. Jardim 1 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 21, processo 48.500.0024.91.2021.51. Autorização para a Croma, Gestão e Serviços em Energia Elétrica LTDA. Implantar e Explorar, Implantar e Explorar, a Central Geradora Fotovoltaica, Frei Damião 4. Sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 22. Processo 00000-700613-1974-97. Prorrogação a pedido da concessão para a exploração da usina hidrelétrica Itupararanga, autogar da Companhia Brasileira de Alumínio. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 23. Processo 48.50029-14-2018-38 e outros. Transferência das autorizações da Centra de Geradoras Fotovoltaicas Castilho 1 a 3, atualmente detidas pela Castilho Solar Participações S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 24. Processo 48.50067-26-2019-60 e outros. Transferência das autorizações da Centra de Geradoras Fotovoltaicas São Francisco 1 a 3, atualmente detidas pela UFV São Francisco Participações LTDA. Sorteio. Sorteio. Diretora Agnes. Item 25. Item 25. Processo 48.500-045-01-2019-79 e outros. Transferência das autorizações da Centra de Geradoras Fotovoltaicas Infinito de Anaúba 1 a 8, atualmente detidas pela Infinito Energy Investimentos e Participações S.A. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 26. Processo 48.500-016-48-2021-2021 e outros. Transferência das autorizações da Centra de Geradoras Fotovoltaicas Lagoinha 1 a 4, atualmente detidas pela Energibras e Energias Renováveis LTDA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 27. Processo 48.500-04904-2017-56 e outros. Transferência das autorizações da Centra de Geradoras Eólicas Serra da Ibiapaba 1 a 9, atualmente detidas pela Millennium Wind 2, participações LTA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Processo 48.500-0018-09-2023-49, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. em favor da RGE-Sul, distribuidor de Energibras, em favor da Verde Transmissão de Energibras e A, das áreas que têm necessidade a ampliação da subestação Pirapora 2. Diretor Elvio. Item 29. Processo 48.500-012-98-2023-65, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE-Sul, distribuidor de Energia, RGE. das áreas que têm necessidade a ampliação da subestação Constantina. Eu sorteio. Diretor Ricardo. Item 30. Processo 48.500-0014-02-2023-11, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa, em favor da RGE-Sul, distribuidor de Energia, das áreas que têm necessidade a passar da linha de distribuição ramal Cachoeirinha 3, circuitos 1 e 2. Diretor Ricardo. Item 31. Processo 48.500-0014-01-2023-77, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa, em favor da RGE-Sul, distribuidor de Energia, das áreas que têm necessidade a passar da linha de distribuição ramal Cachoeirinha 3, circuito 3. Vamos lá, sorteio. Diretor Fernando. Item 32. Processo 48.500-0017-51-2023-33, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa, em favor da ENERGISA Tocantins, distribuidor de Energia S.A., das áreas de terra necessárias a passar da linha de distribuição Gurupi Formoso. Diretor Fernando. Item 33. Processo 48.500-0018-05-2023-51, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa, em favor da ENERGISA Minas-Rio, distribuidor de Energia S.A., das áreas que têm necessidade a passar da linha de distribuição Maria do Carmo. Vamos lá, sorteio. Diretora Agnes. Item 34. Processo 48.500-19-41-2023-51, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa, em favor da ENERGISA Tocantins, distribuidor de Energia S.A., das áreas que têm necessidade a passar da linha de transmissão Porto Velho, Abunã, Circuito 3. O diretor é ouviu. Item 35. Processo 48.500-0019-23-2023-79, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidor administrativa, em favor da Bahia Eólica 2 Energia S.A., das áreas que têm necessidade a passar dos trechos da linha de transmissão que perfazem o seccionamento da linha de transmissão Sol do Sertão Gentil do Ouro II. Diretor Elvio, na subseção Ipupiara. Item 36. Processo 48.500-0034-62-2015-69, autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida, referente a reforços e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Costa Oeste Transmissora de Energia S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 37. Processo 48.500-0013-21-2023-11 e outros, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente às melhorias e instalações de transmissão sob a responsabilidade das Centrais Elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte. Sorteio. Diretora Agnes. Os processos sorteados nesta sessão serão distribuídos aos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 15ª Sessão Público Ordinária de Distribuição de Processos 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.